Querida família Gerando Vidas, a você todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Deixe aqui o seu pedido de oração. Queremos levar o coração do Pai, todas as suas intenções, nossas alegrias e dificuldades. Oremos. Jesus, Mestre, que dissestes, onde dois ou mais estiveres reunido em meu nome, eu ali estarei no meio de vós. Fica conosco, Senhor, para que assim melhor possamos comungar e meditar a tua santa palavra. No evangelho de hoje, vamos ler o Salmo 90. Em Deus encontro paz. Tu que estás sob a proteção do Altíssimo e mora sobre a soma do Onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio? Ele te livrará do laço do caçador e da peste fugenta. Ele te cobrirá com as tuas penas. Sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Não temerás o temor da noite, nem a frecha que voa de dia, nem a peste que vaguia nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada te poderá atingir. Basta que olhe com os teus olhos e verás o castigo dos ímpios, pois teu refúgio é o Senhor. Fizeste do Altíssimo tua morada. Não poderá te fazer mal à desgraça. Nenhuma praga cairá sobre tua casa, pois ele dará ordem aos seus anjos, para que te guarde em todos os teus passos. Em suas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharás sobre cobra e víbora, pisarás sobre leões e dragões. Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exultarei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça. Vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Querido irmão, querida irmã, essa, para nós, são palavras da salvação. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai querido, Pai amado, nesse momento, eu te peço por toda a família gerando vidas. Cada súplica, cada pedido de socorro, ó Pai, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor, que o Senhor possa ser luz na mente dos meus irmãos. Paz em nossos corações. Sabedoria em nossas decisões. O Senhor é a proteção para nossas vidas. devolva a nossa esperança. Tu conheces, Pai, os nossos medos, nossas preocupações e nossas dores. Preencha, Senhor, com a Tua presença e graça cada vazio, cada necessidade, Pai, cada falta de emprego, cada falta de pão. Senhor, restaura a saúde desse meu irmão. Peço também, Senhor, visita nossas casas, tome em Tuas mãos a chave dos nossos lares. Elas te pertencem, ó Pai. Visita cada cômodo, enche de luz cada cantinho, desfaz cada obra do inimigo, desata os nós da falta de perdão e da indiferença. Senhor, olhe também por cada familiar, pelos nossos filhos, companheiros, amigos, aqueles que estão perto e que se encontram distantes. Preencha cada vazio com a Tua presença e graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, que o Senhor possa ser a nossa proteção. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhas coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida família Gerando Vidas, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deixe aqui o Seu pedido de oração. Queremos rezar por você, por sua família, por suas alegrias e suas dificuldades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém.